Vem, vem, sem Deus, me esquecer de você Tô sozinho e não te vejo em meu sonho Apesar do amor que eu sinto no meu coração Sinto que não estou vendo, continuo a te esperar Procuro lugar pra chorar quando penso em você Eu procuro sorrir, mas não consigo Foi bom quando eu encontrei em ti momentos verdadeiros Qual eu me entreguei, ficou marcado em mim Marinaldo Jô Coração ainda sofri por outra pessoa Só que hoje eu descobri, que eu só te magoei Eu te peço desculpa, nem de me compreender Vem segurar na minha mão, vamos juntos ser felizes Ainda há tempo pra gente recomeçar Você me fez tocar ao céu quando me deu o seu amor Você chegou melhor em mim Agora estou aqui Marinaldo Jô Marinaldo Jô Coração ainda sofreu por outra pessoa Só que hoje eu descobri, que eu só te magoei Eu te peço desculpa, nem de me compreender Vem segurar na minha mão, vamos juntos ser felizes Ainda há tempo pra gente recomeçar Você me fez tocar ao céu quando me deu o seu amor Você chegou melhor em mim Agora estou aqui Marinaldo Jô 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 Obrigado.